Três opções de orquídeas para você adquirir aqui no Orquidário Rony. Pessoal, começamos aí com a primeira opção. Olha só que linda, está com o botão, como vocês podem ver. É a Catleia Quadricolor, tipo. A foto da flor vai aparecer aí para você também. Essa é a primeira opção e está no valor de R$ 60,00. A nossa segunda opção, pessoal, é a Triane Cerulha Pincelada. Exatamente a planta que aparece aí no vídeo para você. Você viu ali a floração, que linda. Olha só a beleza do vegetal dessa Triane. Muito linda, tá? Vale a pena você estar adquirindo. E a opção dois está no valor de R$ 80,00. Terceira opção é uma Valkyriana. E você pode ver ali que eu estou aproximando para você ver que ela está com o botão. Prestes a florir. Olha ali, eu dando ali a aproximação, tá? Para você ver com mais detalhes o botão. A identificação, ó. Valkyriana Cerulha, né? E tem ali mais a continuação ali da identificação dela. Está por R$ 60,00. E para finalizar esse rápido vídeo, algumas informações. Estamos localizados em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também atendemos presencialmente, tá? Basta agendar horário. Mas enviamos para todo o Brasil. E aqui também em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xereda. Fazemos entrega através do Motoboy. Tem interesse? Chama no WhatsApp que aparece aí para você. Será um prazer atender. Melhor preço e qualidade é no Orquidário Rony.